Nessa música, eu fiz a homenagem a minha esposa Que partiu deixando muita saudade Mais ou menos assim Lembro do poucos tempos que vivemos juntos Construímos um lindo sonho, sonho de amor Só ficou a saudade que você deixou Dentro do meu peito que não se acabou Lembro do poucos tempos que vivemos juntos Construímos um lindo sonho, sonho de amor Só ficou a saudade que você deixou Dentro do meu peito que não se acabou Seu nome chama Juliana, que Deus levou Só ficou a saudade que não me amou Seu nome chama Juliana, que Deus levou Só ficou a saudade que você deixou Oh Juliana, Juliana, meu grande amor Oh Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Oh Juliana, Juliana, meu grande amor Oh Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Lembro do poucos tempos que vivemos juntos Que bebemos juntos Construímos um lindo sonho, sonho de amor Construímos um lindo sonho, sonho de amor Só ficou a saudade que você deixou Dentro do meu peito que não se acabou Lembro do meu peito que não se acabou Lembro do poucos tempos que vivemos juntos Lembro do poucos tempos que vivemos juntos Construímos um lindo sonho, sonho de amor Só ficou a saudade que você deixou Dentro do meu peito que você deixou Dentro do meu peito que não se acabou Seu nome chama Juliana, que Deus levou Só ficou a saudade que você deixou E meu grande amor Seu nome chama Juliana, que Deus levou Só ficou a saudade que você deixou Oh Juliana, Juliana, meu grande amor Oh Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Oh Juliana, Juliana, meu grande amor Oh Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Juliana, só fica o nosso filho porque você levou Transcrição e Legendas Pedro Negri